Fala galera, já vamos aí direto pro vídeo, gente Veja que do lado esquerdo temos Bob Dentoxicated Lutando contra a Jorge do Administrativo Que havia sido demitido e agora usa drogas baratas Pois não tinha orçamento para de valor mais alto Veja Bob Dentoxicated falando Ei Jorge do Administrativo, você fumou toda a minha pedra Ah, foi mesmo? Pera aí que eu vou te mostrar a pedra aqui E o que é isso meu pai? Acho que esse é o pior caso de mau cálculo de distância em um golpe Observe que ele está a uma distância de apenas 30 centímetros do seu alvo Mas devido ao uso crônico de substâncias entorpecentes O seu subconsciente não produz a profundidade correta de acordo com a realidade para o mesmo Que consegue errar o destino da borra do ei daí pessoal E veja que ali próximo está Billy The Boys Seu ex-chefe que todo dia vai naquele barzinho para observar a sua ação deplorável e desesperadora Que se encontra o seu ex-funcionário que lhe produz alegria instantânea Veja ele falando Que cara burro da boa É, já era de se esperar Eita, desfaça, desfaça que lá vem ele Que animal Eu não aguento não Ei, tá rindo né? Pois saiba que foi tudo culpa sua Você botou meu apelido de computador E quando eu perguntei se era pela minha capacidade de cálculo Você disse que era porque se ninguém mexesse em mim eu dormia com 15 minutos Esse dia foi massa Essa foi boa chefe Muito boa Eu não te prago para rir com o Northelefter E também quando entrei em sua sala um dia falando Desculpa, mas eu trabalho aqui há 10 anos e nunca tive um aumento Você respondeu Tá desculpado Eu tinha esquecido dessa Ai chefe, só o senhor para alunçar uma dessa Quer que eu desconte o seu dia? Desgastados Eu ainda darei a volta por cima E eles vão ver o deles e Coé parceiro Vai sair na mão ou vai ficar de coatear coatear Põe aqui o meu queixo Põe aqui o meu queixo Assim que ele pancar o nosso queixo Eu dou a dele Ele vai ver o dele, o dele está guardado Viu que é isso meu pai? Envolto em seus pensamentos alinhados devido ao nível tóxico do seu sangue Bob tem intoxicated Já começa a aquecer Realizando a rotina de golpes provenientes Da haste do caranguejo acerbado E um dos albos saúdicos Esqueça Veja a sequência Inclina o corpo à esquerda E diminui a resistência para o deslocamento Joelhada com o damato ar com afta Utilizando o movimento braço como alavanca Defesa do golpe da ruba saci Marco Jackson apertando o pão no banheiro Bota a base da corda no carnaval de Salvador E sai a milha distância Esqueça Que merda é essa? Você viu isso Tânia? Eu vi chefe Seu nome é Tânia? É mesmo É mesmo Vai pra lá sacando Você está trabalhando chefe? Ih vai pra lá sacando Que você está trabalhando chefe Ludibri é um oponente Vestindo levar uma notícia que está tudo bem Aproveita o momento Ajeita a blusinha Mas o administrativo já está cansado Essa palhaçada gente E parte para resolver o problema Deve tentar salvar a sua honra E também a dos seus antepassados Veja que Bob Deintoxicated Vai partindo pra covardia Pega uma cadeira Ah mas foi isso não gente Só bateu a onda da pedra De arrumar as coisas Esqueça E o carrega do meu pai Jorge do administrativo Está chamando para si Toda a força do RH E energia cinética Produzida pelo show Dado pelas imprensoras Para imprimir duas folhas Mas Bob Deintoxicated Não me parece muito impressionado Logo Jorge do administrativo Muda a tática para capoeira Angola Joga uma benção de chão Jorge do administrativo Se encontra agora Na posição de desvantagem Pois Bob Deintoxicated Não aceitaram o jogo de chão E o que é isso meu pai Jorge do administrativo É mais baixo Que bunda de cobra Parece que vai Dessa meia lua de frente Bob Deintoxicated Demonstrando que só as raízes Vem da capoeira regional Esqueça Jorge do administrativo Emenda o movimento ludibriante Tentando confundir o seu oponente Mas ataca a labirintia Desenvolvida Após anos de abuso No uso de drogas Ele perde life Ao acertar o portão Da escola com o Gogoruto Dando a vantagem 10 a 9 Para Bob Deintoxicated Na luta Jorge do administrativo Sente o golpe E fica descalabriado Pesado do tempo Para se recuperar Aproveita para sentar um pouco Para recuperar o gás E o pulmão Já não é mais o mesmo Depois de fumar Tanta pedra Né pessoal Mas Bob Deintoxicated Sabendo da vantagem Na luta Apenas administra Agora o tempo E vai embora Se consagrando Vitorioso Desse embate cataclístico Deu ruim Para a joia administrativa Aí gente Mas vamos indo pessoal Esqueça Tome 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 Bordoeira E não adianta Se fazer Porque você vai falecer Tome 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 Na farofa E tome Outra no pescoço E eu não sinto Nem remorso Não adianta Tentar bater Na minha bolsa E nada é a mesma coisa E eu não sinto Nem cosquinha Você vai conhecer A terra prometida Pois eu vou causar-lhe a morte Mas é sem tirar-lhe a vida